M.K. não para O mau humor e a tristeza sai pra lá Tem brigadeiro, tem bala, tem balão Tem chiclete, chocolate e diversão Tem pipoca, muito borra e guaraná E o parabéns que não... Meu Deus! Olá! Vai, vai! Licença, gente! Parabéns! 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 Hoje é dia pra você sonhar E parabéns pra você Essa matadinha Você nos lida Vindo, estamos devidas Não tô nada! Tudo! Que cantor branca é? É big! É big! É big! É big! É hora! 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 comemorar e comemoração dupla tripla e dizer Marina, que vocês são uma bênção na minha vida, que eu amo estar com vocês nessa caminhada, que acreditarem no meu ministério, seguraram na minha mão, sonham comigo me viram passar por tantas etapas e minha oração é meu desejo que eu continue sendo bênção também na vida de vocês e na vida das pessoas levando a palavra de Deus muito obrigada a cada um que trabalha tanto em prol do reino, porque tudo que vocês fazem muda a vida de alguém, toca o coração de alguém, cada um aqui, quando senta ali pra fazer algo é realmente pra alcançar vidas, esse é o nosso maior objetivo eu sou muito grata a Deus por essa gravadora e pela vida de vocês, muito obrigada é hora é hora, é hora, é hora é hora de comemorar é hora, é hora de partir o bolo é hora, é hora da velhinha a sofrar parabéns 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 hoje é dia de se divertir parabéns